Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Entender a verdade me liberta e faz feliz Song Yang, precisa de ajuda? Não, apenas faça seu trabalho. Tudo bem. Cheia de confiança e fé na palavra de Deus Ah, escute, veja a hora. A reunião do papai deve ter terminado faz tempo. Por que ele ainda não voltou? É, está certa. Acha que aconteceu algo? O Partido Comunista está numa campanha louca, prendendo cristãos por toda parte. Preciso verificar. Eu vou com você. Papai, por que voltou para casa tão tarde? Isso mesmo! Encontrei Luotau a caminho de casa e conversamos um pouco. Ah, entendo. Tudo bem, então vamos comer, ok? Ah, um segundo. Vocês não sabem o que aconteceu. O quê? O Luotau foi expulso da igreja. O quê? Expulso? Expulso? Ele estava sempre viajando, compartilhando o evangelho. Como pode ser expulso? Segundo ele, o líder disse que ele era arrogante e não aceitava a verdade, que faz aquilo que bem entende em seu dever e sempre limita os irmãos e irmãs e perturba a obra da igreja. É? Seus problemas eram tão sérios assim? É verdade. Eu acredito no que o líder disse. Dois anos atrás, quando Lu estava fazendo trabalho evangélico, foi muito arrogante e teimoso em seu dever. Os irmãos e irmãs mencionavam suas falhas, mas ele não aceitava, até se defendia. Sim, mas eu ainda não consigo entender bem. Luotau é um crente de verdade. Ele é. Ele trabalhou tanto esse tempo todo como crente e não traiu o Senhor nem mesmo quando foi capturado e preso. Ele aceitou a obra de Deus Todo-Poderoso muitos anos atrás e desistiu do seu emprego e da família para se despender por Deus e compartilhar o evangelho. Ser arrogante e não aceitar a verdade, isso é realmente tão grave a ponto de merecer expulsão? Exatamente. Luotau seria um homem muito importante dentro do mundo religioso. Ele só é um pouco arrogante e não aceita a verdade, mas trabalha muito para Deus, não é uma pessoa má. Sim. Como tiveram a coragem de expulsá-lo assim? Escute, isso é algo que você não entende. Por quê? Porque pessoas autoritárias e arrogantes como Luotau realmente tendem a atrapalhar bastante a obra da igreja. Irmã, não sabemos se ele de fato atrapalha a obra da igreja, mas é impossível que ele seja uma má pessoa. Sim, é impossível. É. Então responda. Acha que os fariseus eram pessoas más? Sim. Eles pareciam ser devotos, conseguiam explicar as Escrituras e compartilhavam o Evangelho por toda parte. Por que então o Senhor Jesus condenou os fariseus como hipócritas? Porque eles só queriam parecer estar fazendo bem por fora. Eles só observavam a lei e não aceitavam a verdade. O Senhor Jesus expressou tantas verdades, mas nunca buscaram nem investigaram, mas resistiram freneticamente a ele e o condenaram. Até conspiraram com o governo romano para crucificá-lo. É possível dizer que os fariseus hipócritas não eram malfeitores? Todos que ousam se opor a Deus são malfeitores. Você está certa. Os fariseus pareciam praticar o mal não aos olhos das pessoas, mas condenar e se opor ao Senhor Jesus que expressava a verdade e ter tanto ódio contra Ele em seu coração? Isso é maligno, não é? Existe mal maior do que esse que eles praticavam. É. Sua comunicação está correta, mas acho que você não pode comparar o Lutal àqueles fariseus. Eles não queriam aceitar o Senhor Jesus e resistiram a Ele e o condenaram. Eram pessoas totalmente más e hipócritas. Mas o Lutal é diferente. Ele aceitou o Deus Todo-Poderoso e conseguia compartilhar o evangelho e fazer o dever dele. Como ele poderia ser uma pessoa má? Exatamente. Essa expulsão ainda não faz sentido para mim. Nem para mim. Pai, isso... Zemin! Você voltou? Oi, pai. Como conseguiu voltar com toda essa correria na igreja? Preciso cuidar de uma coisa. Sobre o que estão falando? Sobre Lutal ter sido expulso da igreja. Mas vocês ficaram sabendo? É, sobre isso que eu queria conversar com vocês. Zemin, qual foi o problema com Lutal? Por que ele foi expulso da igreja? Pois é. Ele perturbava demais, fazia muita maldade e atrapalhava a obra da igreja. Perturbava? Isso. Então me diga, o que foi que ele fez exatamente? Parecia que Lutal espalhava o evangelho, mas na verdade ele era muito arrogante. Estava sempre limitando e oprimindo os outros. Queria ter a última palavra e que os outros fizessem o que ele queria. Líderes e colaboradores o alertaram muitas vezes, mas ele não aceitava a verdade, até os julgava por trás, agitando as coisas e formando grupinhos. Manipulava e fazia com que as pessoas o defendessem. E perturbava outros em seu dever. Ele fez tudo isso? Sim. Não queria se arrepender mesmo após ser podado muitas vezes. Ele odiava e se vengava de todos que comunicavam verdades para expô-lo. Tudo isso constitui praticar o mal, perturbar e atrapalhar a obra da casa de Deus. Por isso, foi designada uma pessoa má e expulso. Admito que ele tem um caráter arrogante. Mas quem é que não tem corrupção? Além disso, o caráter corrupto de uma pessoa não pode ser mudado em pouco tempo. Deveríamos dar tempo a ele e uma chance de se arrepender. Não expulsá-lo por revelar corrupção e não se arrepender imediatamente, certo? Pai, Deus é amor. Ele quer que as multidões sejam salvas, sem que ninguém fique para trás. Certo. Luotau é um crente verdadeiro. E se ele for expulso por revelar um caráter corrupto, quem pode ser salvo? É. Pai, eu sei um pouco sobre Luotau. Ezimin compartilhou algumas coisas sobre ele. E ele não foi expulso só por revelar um caráter corrupto. Uhum. Foi porque ele se recusava a aceitar a verdade. Correto. Quando era podado e tratado, ele frequentemente resistia e discutia. Quando cometia um erro, não importando quem o criticasse, além de não admitir o erro, ele ainda por cima semeava discórdia, puxava outros para o seu lado e se opunha aos líderes da igreja. Você não diria que isso é perturbar a obra da igreja? Eu... Se não expulsassem, a vida da igreja sofreria. A entrada na vida de irmãos e irmãs seria impactada e eles não conseguiriam alcançar a salvação. Isso. Então, os irmãos e irmãs não acabariam arruinados por Luotau? Pai, A igreja remove pessoas com base em sua conduta, natureza e essência gerais, nunca somente por revelarem alguma corrupção temporária. Correto. Pai, Deus é amor, mas há princípios em Seu amor pelo homem. Uhum. Ele quer que as multidões sejam salvas, mas Ele não salva a todos. É? Deus não salva o diabo satanás, malfeitores, incrédulos, espíritos malignos ou anticristos, e Ele não salva quem come só para encher a barriga. Deus salva todos aqueles que Ele predestinou e escolheu, aqueles que amam a verdade e que se arrependem de verdade. Mesmo que aqueles que amam a verdade revelem seus caracteres corruptos, eles aceitam e praticam a verdade. Deus dá a essas pessoas as maiores chances de arrependimento verdadeiro. Mas, quanto àqueles que não aceitam a verdade, as pessoas impenitentes que perturbam a obra da igreja, Deus as condena e pune. Isso é determinado por Seu caráter justo. Leiamos algumas das palavras de Deus Todo-Poderoso. Isso. Um alerta para aqueles que não praticam a verdade, primeiro parágrafo. Ok. Todos que foram corrompidos por Satanás têm caracteres corrompidos. Alguns não têm nada além de caracteres corrompidos, enquanto outros são diferentes. Eles não têm só caracteres satânicos corrompidos, mas Sua natureza é também extremamente maliciosa. Não somente Suas palavras e ações revelam Seus caracteres satânicos corrompidos. Essas pessoas são, além disso, o genuíno diabo Satanás. Tudo o que fazem é interromper e perturbar a obra de Deus, perturbar a entrada na vida de irmãos e irmãs e destruir a vida normal da igreja. Esses lobos em pele de cordeiro devem se adotar de ser removidos e deve-se adotar uma atitude severa para com esses lacaios de Satanás. Deve-se adotar uma atitude de abandono para com eles. Só agindo assim, pode-se permanecer ao lado de Deus. E aqueles que não conseguem fazê-lo estão em colúio com Satanás. Creio que tudo esteja mais claro, não está? Analisemos a conduta de Lutal. Ele não manifestou transgressões momentâneas. Ele era arrogante e nunca aceitava a verdade. Estava sempre formando facções e perturbando a obra da igreja. E além disso, nunca se arrependia. Sabendo disso, o que podemos dizer sobre a essência de Lutal? Que ele está cansado da verdade e a odeia. Ele é maligno em essência. Maligno em essência? Ele foi tratado e podado por diversas vezes, mas ele não aceitava a verdade. Ele foi de mal a pior, perturbou a obra da igreja por muito tempo. E isso já não basta para se qualificar como maligno? É exatamente isso. Assim, com base nas palavras de Deus, remover Lutal da igreja revela plenamente o caráter justo de Deus. Sim. A verdade rege a casa de Deus. Deus governa em sua casa. Não há espaço para um malfeitor dentro da casa de Deus. Certo. Como está profetizado em Apocalipse, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, e todo o que ama e pratica a mentira. Todas essas profecias se cumpriram agora. Não importa quanto tempo alguém tem sido crente, como sofreu ou quão qualificado esse alguém seja, se ele não aceitar a verdade e não se arrepender de verdade, deve ser eliminado. Verdade. Pai, parece que Lutal realmente era um malfeitor. Por fazer sacrifícios e trabalhar muito, achávamos que seria salvo por Deus. É como tentar ver as horas de cabeça para baixo, de uma perspectiva errada. Não é? Eu pensava que, já que Lutal foi capaz de sofrer e desistir de coisas por sua fé, ele aceitaria a verdade e se submeteria a Deus. E mesmo que tivesse alguma corrupção e transgressões, as deixaria para trás. E então, acabaria mudando. Eu nunca imaginei que ele não aceitaria a verdade. Ele deve odiar a verdade e amar a injustiça. E isso é um câncer, uma doença fatal. Exato. Sem entender a verdade, não há como discernir as pessoas. Papai entendeu. Graças a Deus. Espera aí, ainda tem uma pergunta. Hã? Pode dizer. Muitas pessoas fazem sacrifícios e se despendem em sua fé. Mas por que algumas pessoas podem ser salvas por Deus, enquanto outras acabam sendo condenadas e eliminadas por Ele? Diham. Sim? Essa pergunta é excelente. Obrigada. A chave para que uma pessoa possa ser salva em sua fé é se ela realmente ama e aceita a verdade. Isso. Deus faz a obra do julgamento nos últimos dias para salvar todos aqueles que amam e aceitam a verdade, tudo para purificá-las e levá-las para o reino dos céus. Aqueles que são malfeitores, incrédulos e anticristos que odeiam a verdade são totalmente expostos e eliminados. É assim que Deus separa as pessoas segundo a sua espécie. Certo. Então, vamos ler mais das palavras de Deus. Ótimo. Eu quero ler. Ok. Comece aqui. Pai, acompanhe comigo. Ok. Você deve saber que tipo de pessoa eu desejo. A quem é impuro não se permite entrar no reino. A quem é impuro não se permite macular o solo santo. Ainda que possa ter feito muito trabalho e trabalhado por muitos anos, no fim, se você ainda é deploravelmente imundo, é intolerável para a lei do céu que você deseja entrar no meu reino. Desde a fundação do mundo até hoje, nunca ofereci fácil acesso ao meu reino àqueles que me bajulam. Esta é uma regra celestial e ninguém pode infringi-la. Você deve buscar a vida. Hoje, os que serão tornados perfeitos são do mesmo tipo que Pedro. Eles são aqueles que procuram mudanças em seu próprio caráter e se dispõem a dar testemunho de Deus e a cumprir seu dever como criaturas de Deus. Somente pessoas como essas serão tornadas perfeitas. Se você só busca recompensas e não procura mudar seu próprio caráter de vida, então todos os seus esforços serão inúteis. E essa é uma verdade inalterável. Tem mais uma passagem. Eu leio? Essa. Eu decido o destino de cada pessoa, não com base na idade, senioridade e quantidade de sofrimento, nem muito menos o grau em que ela causa compaixão. Mas de acordo com ela possuir ou não a verdade, não há outra escolha além dessa. Vocês devem entender que todos os que não seguem a vontade de Deus serão punidos. Esse é um fato imutável. Percebam que as palavras de Deus nos falam sobre quem Ele salva e quem Ele elimina. Sim. Por que somente aqueles que realmente amam a verdade podem ser salvos? Por quê? Porque somente eles conseguem aceitar a verdade e praticar as palavras de Deus. Mesmo que sua própria vontade ainda se infiltre em seu dever e eles revelem caracteres corruptos, eles aceitam refletir sobre si mesmos e se arrepender de verdade diante de Deus. Seus caracteres corruptos mudam, eles tornam pessoas que se submetem a Deus. É assim que alcançam a salvação de Deus. Correto. Sim, e mesmo que algumas pessoas façam sacrifícios pela sua fé, elas não o fazem para buscar a verdade, mas para ganhar bênçãos e recompensas. É? Não buscam os princípios em seu dever, seguem suas próprias ideias e preferências e fazem aquilo que bem entendem. Acreditam que, contanto que desistam de coisas por Deus, ganharão a aprovação de Deus e estarão aptas para entrar no reino dos céus. Isso mostra que seus sacrifícios e esforços, seu trabalho árduo, são apenas para negociar com Deus pelas bênçãos de seu reino. Poderia alguém que cumpre seu dever com esse tipo de motivo receber a aprovação de Deus? De jeito nenhum. O caráter de Deus é justo e santo. Ele seria capaz de aprovar um fariseu tão hipócrita? Claro que não. Vocês estão certos. Deus realmente faz de tudo para salvar o homem. Ele não considera quanta corrupção ou rebeldia as pessoas revelam, mas se elas conseguem aceitar a verdade e se arrepender de verdade. Pai, você acertou em cheio. O Senhor Jesus disse, Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Deus Todo-Poderoso veio. Ele expressa a verdade e faz a obra de julgamento para purificar e salvar a humanidade. Isso é o reino dos céus que veio para a terra. Sim, claro. Se as pessoas não aceitam o julgamento e castigo de Deus Todo-Poderoso, como seus caracteres corruptos podem ser purificados? E como podem alcançar arrependimento verdadeiro? Verdade. Qualquer membro da igreja que não se arrepende de verdade será exposto e eliminado. Ainda, há muitas pessoas que não entendem o que é arrependimento verdadeiro. Na religião, ainda pensam que quando oram e confessam ao Senhor, seus pecados são perdoados. E se baseadas nisso elas fazem coisas boas, seria arrependimento verdadeiro. Esse é um erro terrível. Espere, espere, Zimim. Hã? Para dizer a verdade, eu ainda não sei o que é arrependimento verdadeiro. O que significa arrepender-se de verdade? Significa que alguém foi purificado de seu caráter corrupto. Ele não peca e não resiste mais a Deus. Ele se submete a Deus de verdade. Isso é o arrependimento verdadeiro. Hum. Diham, vamos analisar isso. Ok. Por que durante a Era da Graça, os pecados dos crentes eram perdoados, mas eles pecavam o tempo todo? Boa pergunta. É porque temos uma natureza satânica que nos prende e nos restringe. Então, não podemos evitar de pecar, mentir, opor-nos a Deus e tentar enganá-Lo. Quando a obra de Deus é contrária às nossas noções, tendemos a julgá-La e condená-La. Sim, sim. Isso significa que temos uma natureza satânica. E mesmo que o Senhor tenha perdoado nossos pecados e façamos sacrifícios por Deus, não conseguimos nos livrar das amarras do pecado. Correto. O que acham? Isso é arrependimento verdadeiro? Não, não é. Absolutamente não. É verdade. Só se aceitarmos o castigo de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, nosso caráter corrupto pode ser purificado e não somos mais presos por nossa natureza satânica. Somos capazes de praticar as palavras de Deus e de seguir a Deus. Só esse tipo de pessoa se arrependeu de verdade, se voltou para Deus e ganhou Sua salvação. Só elas são dignas de entrar no reino dos céus. Correto. Mas se alguém ainda pode ser enganado por Satanás e usado por ele para mentir e pecar o tempo todo, esse alguém não escapou da influência de Satanás e não se arrependeu de verdade. Sim. Esse tipo de comunhão é muito prático. É a primeira vez que entendi o que é arrependimento verdadeiro. É. Ter fé e ser salvo não é tão simples assim. É. Não basta dizer que aceita a obra de Deus dos últimos dias e receber a passagem para o reino dos céus. O que importa é aceitar o julgamento e castigo de Deus, purificar o seu caráter corrupto e se arrepender de verdade. Só assim você pode ser salvo. É isso. Eu sou crente há cerca de quatro ou cinco anos, mas na maior parte do tempo ainda revela um caráter corrupto. Às vezes eu minto e tento enganar a Deus. Às vezes até ajo sem me envolver em meu dever. Meu caráter corrupto ainda não foi purificado. E eu sinto que ainda estou longe de alcançar o arrependimento verdadeiro. É. Não é fácil entender o que significa o arrependimento verdadeiro. Se não aceitarmos o julgamento de Deus dos últimos dias, é provável que nunca o entendamos. Isso mesmo. Isso mesmo. Em minha antiga fé no Senhor, eu pensava que meus pecados estavam perdoados e que se eu me comportasse depois disso, era arrependimento verdadeiro e que quando o Senhor retornasse, eu seria levada diretamente para o Seu reino. Agora eu vejo que a forma que eu pensava era totalmente ridícula. É como se ter pensamentos felizes nos levasse direto para o céu. Percebam que qualquer um que é expulso da igreja é alguém que não aceita a verdade e que não se arrependeu. Sim. Pode parecer como se Ele estivesse fazendo sacrifícios, mas em seu coração Ele odeia a verdade. Ele jamais perderá seu caráter corrupto, não importa por quanto tempo creia em Deus. Sim. Todos eles resistem, se revoltam contra Deus ao extremo, e Ele jamais o salvará. Estão fadados a ir direto para o inferno e a ser punidos. Correto. É. Isso cumpre com exatidão as seguintes palavras do Senhor Jesus na Bíblia. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém. Amém. Ah, essa comunhão realmente iluminou meu coração por completo. O meu também. Quando a igreja expulsa o malfeitor, é Deus purificando a igreja, separando as pessoas segundo a sua espécie. Isso revela a santidade e justiça de Deus. E também me mostra que na casa de Deus, são Cristo e a verdade que dominam, e ainda mais o Espírito Santo. As palavras de Deus realmente são a verdade, e cada palavra se cumprirá. Eu sou muito teimoso. Eu não só não entendia a verdade, mas julgava de imediato, ficando do lado do malfeitor e defendendo a sua causa. Com isso, eu não estava resistindo a Deus? Sou tão cego e ignorante. Quando um crente tão antigo dentro da religião como Luotau é exposto e acaba sendo eliminado no fim, isso serve como lição para todos nós. É. Correto. Mas agora entendo que Deus determina o desfecho de uma pessoa com base em se ela tem a realidade da verdade e se arrepende de verdade. Sim. Isso nos mostra que tudo o que Ele faz é muito justo, é tudo a verdade e é tudo prático. A santidade e o caráter de Deus são mais que dignos de todo o louvor da humanidade. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.